O Ministério das Cidades encerrou o período de inscrições de projetos do novo PAC Seleções. A pasta recebeu cerca de 6.700 propostas, com um total de investimentos demandados de quase 295 bilhões de reais em áreas como mobilidade urbana e saneamento. As inscrições foram realizadas pela plataforma TransfereGov entre os dias 9 de outubro e 12 de novembro. O PAC Seleções atende projetos prioritários apresentados por prefeitos e governadores em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura.